I love the way you love, baby Não vende blá 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 Querendo blá 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 Apreite blá 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 Não vende blá 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 Zero bala chegando, reclama, lamenta Vira, te liga, anos 90 Máquina do tempo, fé da puta, aguenta Firmos tiozinho, nas costas 40 Sustenta, guri, voz manifesto Merda escorrendo e tudo quieto Incerto, tá fora do contexto Muro de pretexto, pra ti tá tudo certo Bebe uma coisinha, fala barbaridade Firma ladainha, muda a identidade Ironiza o racismo, se acha alto A sociedade estudante é vagabundo Patriota de carpete Cara a cara se derrete porque é vacilão Tu conta pros teus bruxos, mas aqui não No papo sou ligeiro, tipo usa em bolt Treta financeira, não preciso de coach Forçou na amizade, tá loucão, muito cedo Muita cloroquina de placebo, que medo Zumbi da terra plana no veneno, medo Chupou muita laranja, tá azedo Feno, 89 conto, vem me aplicar Do pé da goiabeira o teu despertar Vai lá, vem me rolar, tenta Boi, vai mugir, surtar Com ladainha e blá 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 Eu nem te conto, tu viu que a vizinha tá traindo Língua de tamanduá Falador não é bem-vindo, não Pois já vai partir o trem Direto pro além, mas tu não conta pra ninguém A língua do povo é grande Gira em volta do pescoço Desconfie de quem fala muito Da vida dos outros Muletade e invejoso Pessoas pequenas e fracas Brincando com o jogo de trapaças Vi o carro dele, tá passando pano Pobre e infeliz, tá traficando ou tá roubando Já dizia meu cupincho A vida louca é assim Se a vida é louca mesmo, eu não quero ela pra mim Bô, bá, bá, bá Bá, bá, bá Milled Non é direct ou não A curse àиваете Bá, 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 bá Também A przeci Xaram Bá, 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 bá Múcar Chega pra lá, aqui é François, aka francês Minha vez perdeu de novo o freguês Sou o boleto pesado do final do mês A rima vem como o tremor de um trovão A ideia nem vem é expandir o teu melão Platéia não tem mais que rima, ação Meu irmão é o seguinte, tem que ser bom ouvinte Não fale sem pensar, tem limite, não me imite Não minta também, não sou minta, não me irrite Já chega aquela pinta lá no DF, cheio de blefe e fake news Pai tá make a treffe, já diziam sabotagem Respeita é pra quem tem Blá 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 blá, é um traje, eu não sou teu refém Múltiplo tio não me viu, o palco meu tomou dorinho Sumiu, não, o filho não é meu, papo reto, direto Senta aí, escuta, seleto e verdadeiro, hip hop é luta Um francês do rap, com um russo no feitiço Nego boy já tava esperto e zero bala, deu sumiço Múltiplo tio não tem que ser bom superstar Múltiplo tio não tem que ser bom Amém.